O teu valor, se tiver na sua zoeira, cara, o teu cliente, não sei nem se eu quero esse cliente, entendeu? O teu valor não tá na tua zoeira, cara. O teu valor não tá na tua roupa, o teu valor não tá na tua zoeira, o teu valor não tá na tua Ferrari. O teu valor tá em outras coisas, cara. Eu vou falar que com todo carinho, quem tá te assistindo gosta de você também. Para de ser inseguro. A pessoa, quando ela tem valor, ela não precisa ficar trying hard, né? Não precisa ficar se amostrando, né? Eu acho que eu comecei a ver você postando vídeo demais com aquela Ferrari, entendeu, cara? Eu já não aguentava mais ver aquela Ferrari, cara. Acho uma coisa meio brega, entendeu? O cara, eu estou agora aqui na minha Ferrari, pô, cara. E aí, por favor, e aí, em 2014 também, e aí, mano, você é presepagem. Não faz isso, cara, não precisa disso, né? Ah, mas tem gente que não me dá credibilidade. Não, cara, deixa pra lá, não faz isso, né? Por favor. Mas foi isso mesmo, aí... Você é presepero, né, cara? Mas quando ele falou isso, eu fiquei até com raiva da minha Ferrari. Ó, você fica, olha só, você fica zoando os caras que são piramideiros. E esses caras que são piramideiros gostam de ficar mostrando o carro do gado que tem. Eles gostam de fazer isso. E você faz a mesma coisa, cara. Mostrando a Ferrari. Mas não é o gado, eu tive que mostrar no começo, né? Mas, cara, faz o seguinte, ó, quando você for gravar, pode gravar na tua Ferrari, mas não fica mostrando a Ferrari. Essa coisa... Você quer dizer que Rolls Royce é melhor que a Ferrari, então? Não, mas quem gosta de Ferrari? Eu acho que Ferrari é um carro bonito, carro bacana. Rolls Royce é um carro bacana também. Depende do gosto, né? Carro de tiozão. Seja qual for o carro, não fica mostrando o carro, cara. Você é maior que o carro, cara. Quando você mostra muito o carro, parece que é o seguinte, você é pequeno, o carro é grandão e você quer ter credibilidade por causa de um carro. Você é maior que o carro. O carro é uma porcaria, é um carro, qualquer carro. Ah, mas é uma Ferrari, grande coisa. Qualquer um que tenha grana, compra o carro. Compra o Ferrari. O mérito não tá no carro. Se você foi capaz de construir um patrimônio pra comprar um carro, o mérito tá em você. Em mim? Não no carro. Mas se você ficar overexposing o carro, né? Acaba dando mais credibilidade. Você está dando a seguinte mensagem. O carro é maior que eu e eu preciso mostrar o carro pra poder as pessoas me respeitarem. Não precisa. Rico compra cama, mas não compra o sono. Tá. Rico compra até segurança, mas não compra paz. Tá. Então, paz e sono, você não consegue comprar. Ok. Entendeu? Você pode até tomar um antidepressivo e ficar relax por um tempo, mas quando passar efeito, a angústia volta. Mais importante que uma cama cara e boa é você conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, a paz é muito... Agora, a paz é resultado do quê? Das escolhas que a gente faz. Então, às vezes, a gente faz escolhas que a gente pode ter muito dinheiro na conta, mas não tem paz por causa das escolhas que a gente faz. Então, eu acho que paz é uma coisa que não tem preço. E, às vezes, não custa muito, não custa nada você ter a paz. Só algumas escolhas importantes. O homem mais rico do mundo... Da história foi Salomão. Olha, eu te conto essa também, né? Ó, pessoal, o homem mais rico da história foi Salomão e ele só foi mais rico porque ele governou em tempos de paz. É, naquela época tinha muita guerra, né? É, o Antigo Testamento inteiro era porra no comendo. Guerra, é verdade. É, matança pra cá, pra lá e a imposição pela força era parte daquela civilização daquela época lá, sei lá, mil e tantos anos antes de Cristo. E o reinado desse cara, que é considerado um cara sábio e muito rico, dizem aí que eu não conferi esse cálculo, mas que a fortuna desse cara trazida pra valor presente superava umas dezenas de trilhões. Ah, então mais que o Jeff Bezos. Mais que todos esses somatos se bobearam. Entendeu? Ou seja, é uma riqueza muito grande. Agora, o que aconteceu? Foi um reinado de paz. Ele era um cara que fazia concessões, era um cara que negociava muito bem. Ele era um cara que investiu na paz. E num cenário de paz, a prosperidade aumenta. E aí, qual foi a leitura pra minha vida? Vou parar de ficar arrumando treta aí com piramideiro, com banco, com corretora, com essa galera aí que arruma treta. A grande realidade da nossa conversa é a seguinte. Quando alguém quer adotar o papel de justiceiro, essa foi a tônica da nossa parte, né? Você não é Deus. Você não é Deus. Você não é melhor do que ninguém. Você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Ah, mas o fulano faz isso. Cara, fulano é fulano. Deixa ele fazer o que quiser, entendeu? Acho que essa coisa de querer ficar fazendo justiça, tem um fundo positivo de querer ter senso de justiça, mas vai fazer? Não vai fazer. Mesmo as coisas que estão erradas no mundo, a gente não vai conseguir vencer todas essas batalhas. E aí, às vezes, o cara decreta a guerra contra o que ele acha que pode ser ruim e, às vezes, ele pode até estar sendo injusto. Por quê? Nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou... Até eu mesmo brinquei com o piramideiro aqui pra falar contigo. Eu não sou melhor do que o piramideiro. Eu não sou melhor do que o cara que... Eu não sou melhor. Agora, se a gente acredita em livre mercado, a gente sabe que o próprio livre mercado ele seleciona, né? Seleção natural, verdade. Seleção natural. O próprio livre mercado vai ser lá, o fulano veio de um curso com uma porcaria. Cara, o próprio mercado não sobrevive. Não sobrevive. Os caras que faziam essas tretas aí em 2017, 2018, não existem mais. Não existem mais. Alguns estão presos, inclusive. É verdade. E não foi porque você ou alguém criou a treta. Agora, uma coisa é certa. A treta tirou a tua paz. Tirou pra caramba. A treta te dá prejuízo, você toma processo, tem que gastar dinheiro com o advogado, fica preocupado, recebe ameaça. Família, ameaça de morte, família. E aí, no final, você não resolve um problema. E aí você ganha, perde a paz que você não pode comprar. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode fazer lançamento e arrebentar, ganhar todo o dinheiro do mundo e não conseguir comprar aquela paz. Mas por quê? Porque você cavou a treta. E aí vai correndo um risco, Rayan. Às vezes, sem lustro. Porque às vezes, a gente pode fazer um julgamento errado. Porque a gente erra. Eu erro. Você erra todo mundo. Você faz um julgamento errado. E daqui a pouco, você também está produzindo um dano na cabeça de alguém, que pode fazer depois uma cagada também. Então, no final das contas, Salomão é esperto pra caramba, né, cara? Tinha mil mulheres, cara. Mil mulheres, velho. Imagina, você não dá conta de uma, cara. O cara não dá conta de mil. Mil! Como é que eu não dou conta de uma? Eu sou bravo pra caramba. Respeita. Respeita. Mas realmente, o cara teve sabedoria, dinheiro e mulher. Tudo que a gente quer, né, cara? E prosperidade. Tudo que a gente quer. Você não precisa ser casado. Você entendeu a diferença de prosperidade e dinheiro, né? Não. É, porque o cara pode ter dinheiro e não ter prosperidade. O cara tem 20 milhões na conta, mas não tem paz. Ele tem dinheiro, mas não tem prosperidade. A prosperidade, ela pode incluir a questão financeira, mas ela excede o financeiro, entendeu, cara? Alegria, tranquilidade, paz, prosperidade. Sacou? Poxa, consciência tranquila, parceria, amizade, amor. Tudo isso, o dia não compra. Você compra um acompanhante de luxo, mas não compra amor. Então, a prosperidade, ela transcende o que o dinheiro pode pagar. Então, além de ser rico, o Salomão era um cara próspero. Ele era próspero. As pessoas acreditam em resultados. Se você é um cara que tem resultados, que você construiu uma vida, uma carreira, uma reputação, um comportamento, não se mete em treta. O que acontece? Ele abriu o olho assim e ele tem rapidinho. Não se mete em treta, porque as pessoas não vão ser... E elas não são beautiful people que não querem se envolver com gente que se mete em treta. Que se meter com gente que se envolve em treta é roubada. Ninguém quer associar sua imagem, ninguém quer associar sua empresa a gente que cria treta. Toda a energia que eu usava pra, porra, futucar coisa das outras pessoas e pra arrumar treta na internet, ficar apontando e gravando vídeo... Muita gente acha que você ganha dinheiro com isso. Não ganha. Ah, eu ganho engajamento... Eu ganho... Não ganha. Se alguém acha que ganha ou até você achou em algum momento que ganha... Eu achei que veio o cliente novo... É que não faz conta, não faz conta de ele. Tu faz a conta só que tu recebeu de... Você não faz a conta que você deixou de ganhar, não faz a conta que você perdeu, não faz a conta da noite de sono que você não teve, dos advogados, da depressão que você... Você não fez a conta. Então essa... Autenticidade não é rebeldia. Eu fiquei um tempo assim, com medo de mandar mensagem pra você, porque eu li os comentários... Você tem que ler os comentários... Não, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque as pessoas acham que você foi desrespeitoso, mas eu sei, eu conheço você. Só que aí quando tu pensa, eu quero ser autêntico pra ganhar cliente, aí tu passa uma imagem errada. E aí o legal, a diferença é que eu consigo enxergar em você, além desse personagem que você criou. Entendeu? Eu falo isso com muito carinho. Não, é verdade. E você, eu falo isso pra você aqui na frente da câmera, mas já falei pra você isso no telefone. Já falou, ó, eu nunca vou esquecer isso. O dia que meu Instagram caiu e eu tava desesperado, perdido, tipo, porque pra mim a minha vida era um Instagram. Você lembra disso? Ele me ligou, mano. Ele me ligou. Ele me ligou e falou, pô, tudo bem, cara. Ele falou, ó, você não é o seu Instagram. Exatamente. Você é maior que isso. E perder meu Instagram naquela hora foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu abri o leque pra YouTube, pra e-mail, para outras coisas. E assim, eu virei um cara multicanal... Então, na hora que você parar de fazer as tretas, você vai abrir o leque pra várias outras coisas. Igual aquela apresentação que eu fiz pra você. Exatamente. Eu não tinha tempo pra pensar no meu negócio assim e sentar e apresentar, porque eu tava ali envolvido no inbox, nas tretas. Hoje eu nem mais respondo o direct. Eu respondia 3 mil mensagens por dia. 5 mil mensagens por dia. Era eu. Hoje eu não toco mais naquilo. Porque eu estou estruturando o fato de eu ser um preto bilionário que andava de 918 na infância. Falando isso pra falar que às vezes a gente combate uma ideia, ou defende uma ideia, mas sem falar de nome. Não fala. É isso aí. Ó, paz, presepagem. E Rayan Santos agora tá focado em fazer o bilhão dele. Pra que lá pra frente eu vou viver só fazendo o bem. Isso é um bom objetivo. É um bom objetivo, né? Fazer o bem. Independência financeira no início da vida dele, quando ele era jovem. Bacana. Quero ter uma casa bacana. Legal. Quero ter um carro legal. Sem ser presepeiro. Bacana. Você entendeu? Quero fazer uma coisa legal. Agora chega um ponto, tá? Você já fez tudo. E agora? Aí, o que mais é valioso pra uma pessoa, e quem passa por esse processo, tem a oportunidade de aprender, é o quê? Qual é o significado da minha vida? Aí, cara, de novo a gente cai na prosperidade e naquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Qual é o significado? Pra que eu existo? Minha missão é levantar a ambição, o conhecimento e o destino do jovem brasileiro. Então, se você tem essa como missão, vai chegar um dia, isso foi um texto bonitinho que você escreveu na sua missão. Em 2013, né? Lá em 2013, um pouco idealista, mas você tinha muitas coisas importantes pra fazer antes disso, como a tua independência financeira. Só que chega um ponto que se você conquistou tudo e você olha pra aquele texto que você escreveu quando era mais jovem e falou, cara, eu não fiz isso aqui ainda, você começa a questionar se tua vida tá prestando pra alguma coisa. E aí você... É uma crise existencial, tipo uma crise de 40, assim, meia-idade. Não é uma crise existencial, é uma caída de ficha. É o que tá acontecendo agora. É uma caída de ficha de que você pode ser mais do que uma máquina de imprimir dinheiro. Aí você, pô, vou fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, eu... Fala, fala mais. Não, não, não. Fala disso, mas não fica mostrando a Ferrari toda hora, cara. Entendi. E outra coisa, nas treta. Vou falar aqui que a gente se comprometeu. É, ele sabe, é. Nós nos comprometemos e você ir um por um. Vou, ó... Mesmo os caras que te processaram. Os caras que me processaram, vou um por um e vou pedir desculpas, seja no Zoom, seja pessoalmente, ele vai comigo, ele disse que vai comigo mesmo. Vou com você. Vou mesmo. Posso falar o nome? Não, não falo. Tá. Ó, vocês que me processaram por... Como é que é? Calúria? Não precisa tirar o processo. É, eu sou advogado e eu vou ganhar. Mas eu vou botar a cara... Pode até perder, Rainha. Pode até ganhar, pode até perder, porque você não pode dizer que você vai ganhar. Você entendeu? Você pode até perder. Até porque eu acho que alguns você vai perder mesmo. Eu vi que você falou e alguns você vai perder. Você entendeu? Agora, agora, não importa. Você vai pedir desculpa porque você tá querendo pegar um novo caminho. É por você que você tá fazendo. Não é pro cara deixar de te processar. É isso aí. Você entendeu? Beleza? Agora, se ganhar, ótimo. Se perder, ótimo. Se perder, vai ser barato. O que você vai pagar, vai ser barato. Se você aprender, erro que a gente comete, que a gente aprende, sai barato. Sai barato quando a gente paga. Agora, se não aprende, você pode até ganhar e sai muito caro. Aliás, eu vou dizer que eu não sei se eu tô torcendo pra você perder. Pra você pagar mesmo e solidificar essa decisão que você tá tomando aqui, que você resolveu socializar. Pra você doer no meu bolso pra que a lição vai... Faz bem. Às vezes faz bem. Sabe aquela criança que faz... Sabe o que meu sócio falou? Bem feito. Falou pro teu sócio? Ele falou. Quando o professor chegou, ele falou bem feito. Mas sabe por quê? Pessoas que querem ter o bem falam isso, cara. Ó, você vê que pai e mãe... Você já levou castigo da sua mãe, seu pai? Já? Caralho. Já levou bastante? Você acha que eles faziam isso por quê? Porque queriam ter o bem. Tá torcendo pra eu perder o processo. Caramba. Pra ter amigo que nem você, não precisa de inimigo, hein? Ah, é? Tá bom. Você vai ter puxa saco de você dizendo, falando essas coisas. E aí é uma parada, realmente. Aliás, quando você começar a fazer bobagem, andando de Ferrari aí, fazendo presepagem, vai aparecer um bando de puxa saco do seu lado. E vai ver você fazendo cagado e vai ficar... Bater no papa, maluco. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você pegou no pé da minha Ferrari, hein? Você se juntou com a Ferrari. A Ferrari é bonita. Preta. Eu teria a Ferrari preta, se eu te dásse uma coisa. É mesmo? Não seria vermelha, não. Vermelha é mais presepagem ainda. Não, a vermelha é clássica, né? A vermelha é clássica, mas a preta... Eu gosto de carro preto, né? Eu gosto de carro preto, carro branco. Rapaziada, eu comprei um Rolls Royce. Posso falar? Pode, pode. Comprou o meu carro aí. Comprou. Comprou o meu carro. Um dos carros. Ó, depositou à vista. Ah, você não sabe dessa história. Eu achei que você ia fazer na amizade aquela pelada aqui. Ué, mas... O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Foi na amizade, pô. Não foi. Você mandou o... A conta lá de, sei lá, 30 mil dólares. Mas a conta... A conta foi na amizade pra você, pô. Ué... Não, eu... Você só manda a conta pra inimigo? Eu te mando a conta pra amigo também, cara. Mas assim, eu pensei que ia ser tipo na amizade e ia ter uns influenciadores aqui fazendo marketing... Deixa eu te fazer uma pergunta. E esses influenciadores te pagaram pra mim? Pagaram. E você é inimigo deles? Não. Sério? E aí, beleza? Não sei o quê, mano. Veio o invoice assim, eu falei... Na época eu não tinha tanta grana que nem agora. Eu olhei pra aquilo ali e falei... Se eu der pra trás, esse cara não vai me respeitar nunca mais. E aí eu fui lá e paguei, mano. Doeu pra caramba. E na época tinha sido... É você, você ia vir. Você não veio. Tinha até uma camisa. Pagou. Olha aí, pagou, cara. Eu posso não estar sendo muito preciso, tá? Quando você se preocupa com branding... Ah, e aí vai te sujar porque você tá ali. E branding. Você tem que ser mais seletivo. Você, por exemplo, não vai poder fazer uma propaganda num site de discurso de ódio, por exemplo. Você entendeu? Ah, mas não é discurso de ódio? Porque ele estava... Entrou na discussão. Não tô dizendo se é... Não faço juízo de valor se é ou se não é. Ah, você não pode... Entendi. Você não pode associar a sua marca a uma pessoa que faz treta. É, entendi. Entendeu a parada? Então, assim, quando você pensa em branding... Não, você vai fazer por merecer, eu tenho certeza. Caraca, o dia... Você vai fazer por merecer? Então, vamos lá. O dia que eu fizer por merecer, ele vai lá e vai dar o clique, assim, dá pra filmar. Vou filmar. Estou seguindo o Rayan Santos. Vou seguir o Rayan. Hoje eu entro só pra dar uma supervisionada, só. É, e ele dá mesmo. Ele bota... Ele só bota os olhinhos, assim. Eu já sei. Só pra dar supervisionado. É verdade. Vai lá, é verdade mesmo. Entendeu? Não, você sabe que... Eu te contei. Agora eu não... Os stories zoeiros, eles estão num perfil privado que as pessoas pagam pra ver. Porque o meu, a minha página principal agora é Nutella e totalmente profissional. Sem anestesia, dói. O teu valor, se tiver na sua zoeira, cara... O teu cliente é... Não sei nem se eu quero esse cliente, entendeu? O teu valor não tá na tua zoeira, cara. O teu valor não tá na tua roupa. O teu valor não tá na tua zoeira. O teu valor não tá na tua Ferrari. E nem no meu Rolls Royce. E nem no teu Rolls Royce agora. Bonitão que você comprou. Você entendeu? Carro de tiozão. O teu valor tá em outras coisas, cara. Tá em quê? Me ajuda a... Coach Flávio Augusto. Aonde está o valor do Rayan? Eu que te pergunto. Onde tá o seu valor? Está em transformar a vida de milhões de moleques. E transformar eles em gente brava pra caramba que vai mudar o futuro do Brasil. Você acredita que você pode entregar isso? Eu acredito piamente que eu consigo. Você acredita? Você tem prova social que já aconteceu isso? Pá caraca. Ele... Ele não. Mas tem prova. E você já aconteceu isso? Então, o teu valor tá aí, cara. Então, eu vou começar a gravar documentário com os moleques da minha prova social. E mandar lá gravar. Vou falar aqui com todo carinho. Quem tá te assistindo gosta de você também. Pare de ser inseguro. Eu faço terapia exatamente por causa disso, sabia? Pare de ser inseguro. O teu valor não tá no carro. O teu valor não tá na zoeira. O teu valor... Zoeira não é autenticidade. Entendeu, cara? O teu valor tá no que você pode produzir na vida das pessoas. Entendeu? E eu gosto de você. Te dei uma entrevista. Tô te dando a segunda entrevista agora porque eu enxergo o seu valor. Não é por causa da sua Ferrari. Não é por causa da sua zoeira. É por causa do seu valor. E eu já te falei isso sozinho. Tô te falando aqui agora na frente dos seus seguidores. Tô te falando na frente dos seus seguidores. Tô te falando na frente das pessoas que você fez treta. Que muito provavelmente estão assistindo esse vídeo e perguntam por que o Flávio tá conversando com esse cara. Você entendeu? E eu faço isso. Não ganho nada com isso. Mas ganho sim uma coisa. Eu vou ver um Rayan bombando. Centoneiro bilionário negro do Brasil. Fazendo um monte de coisa bacana. Você acredita que eu consigo? Acredito que você tem potencial se parar de fazer besteira. Mas se eu focar assim... Se você focar... As ferramentas... Você fazendo todas as cagadas que você faz. Você já consegue muita coisa. Imagina na hora que você focar. Na hora que você trabalhar. Se alinhar as pessoas certas. Se livrar dos puxa saco ao teu redor. Que quer ver o circo pegar fogo. Você tem que estar um cara focado. Se você for um cara focado. Você consegue coisas ruins. Entrar numa Ivy League. Sendo brasileiro. Negro. Não é fácil. Sendo americano rico. É difícil. Tem um documentário cara. Na Netflix. Não sei se você já viu. Que fala sobre pais americanos. Chegam a pagar até 10 milhões de dólares. Pra botar um filho numa Ivy League. Você não viu isso não? Você tem que ver. Fraude cara. Descobriram um monte de fraude. Nessas faculdades. O cara pagando 10 milhões de dólares. O cara não paga 40 mil reais. Pra toda a tua fraternidade cara? O cara paga 10 milhões de dólares. Na faculdade que você fez. 10 milhões é muito cara. Pois é. É o que eu estou te falando. Os 50 mil dólares. Agora é 70. 70 mil dólares por ano já é muito. Já é bastante. Não. O cara paga de propina. Calma. Propina. E ainda vai pagar o tuition. Ainda vai pagar o tuition. Ainda vai pagar o tuition. Então seria. O cara paga de. Doação. Tráfico de influência. Faz uma doação. Pra negociar uma coisa. Assista esse documentário. Eu vou ver o nome desse documentário. Você assiste. Eu vou até. Você coloca. Procura aí. Procura aí com o nome desse documentário. E grita aí. Na descrição. Na descrição do episódio. Para as pessoas. Caramba. 10 milhões. E eu fui de graça. Você foi cara. Então assim. Você é um cara que tem valor. E me custa. E me dói. Ver você desperdiçando isso. Então o que acontece. Isso. Só vai afastar investidor. Vai te atrair os caras. Olha o que ele faz. Atrai esse cara. Que querendo ou não. É o cara que compra o meu custo de 2 mil reais. Mas tem um monte de outros caras que deixam de comprar. É verdade. Pode crer. Tem um monte de outros caras que deixam de comprar. Por exemplo. A gente fatura aí 50. E esse ano indo para 100 milhões. Ano. Maravilhente mulher. Imagina. Se eu vender para todo mundo. Pois é. Você tem muito mais potencial. E é inteligente. Quantos idiomas você fala? Oito. Sete. Estou entrando no meu oitavo. Você fala sete idiomas. Vai estar entrando para o seu oitavo idioma. É que eu gosto de idiomas. E fala bem. E fala bem. Eu vi você falando inglês. Você fala muito bem. Vi você falando espanhol. Eu falo inglês e espanhol. Você fala muito bem espanhol também. Não vi você falando outras. Mas cara. Mas eu gosto. É uma paixão que eu tenho. Igual você tem de guitarra. Paixão. Eu gosto de línguas. Então esse potencial tem que estar orientado para um foco produtivo. E as pessoas vão ver. E eu vou ficar feliz de ver. Vou ficar orgulhoso de ver. Esse exemplo de Salomão que a gente deu. Sobre. Sobre. O dinheiro compra. Muita. Você está rico. Mas não compra. A paixão. Não compra voltar ao Brasil com tranquilidade. Aquela coisa toda a gente já falou. Cara. Assim. Você é muito mais rico que eu. Mas. Não sei se tem coisas que você consegue fazer ou não consigo. Tipo. Muito poucas. Os mesmos restaurantes. O carro. O mesmo carro. Acabou de comprar o meu carro. Você quer comprar um Bugatti. Eu também consigo comprar um Bugatti. Compra. Entendeu. Viajar de. De. De jato também consigo. O cara que tem. 100 milhões. Depende do tamanho do jato. Aí. O tamanho do jato. O tamanho do jato é que vai mudando. Qual que você pega quando você vai? Phenom 300. Eu costumo andar. Eu gosto da Embraer. É mesmo? Legacy 550 é o que eu costumo. Ah. Que ele é acima do Phenom né. O Legacy é mais brabo né. Legacy 550 é muito bacana. Challenge 350 é muito bom. Você vê um médio né. Valeu. Tamo junto. Dá um abraço. Valeu garoto. Esse carro. Deixa ele fazer presepada não tá. Acabou o Rayan treteiro. Acabou o Rayan presepado. Pessoal. Se o Rayan. Começar a postar foto. Stories de Ferrari. De carro. Fazendo essa presepada. Manda uma mensagem para ele assim. Rayan. Não seja inseguro. Você vale mais. Ó. Só para avisar. Não é alugado não né. Como é? O carro não é alugado não. Tu vai fazer um vídeo presepento assim? Ah não acredito mano. Acabei de gastar o salário aí do Brasil de vocês. Do mês. Nessa largosta aqui. Foi 160 dólares. O racismo por trás dessa história aí. Olha só. O Flávio Augusto estava fazendo uma live com o Pablo Marçal. E ele falou da boca dele que puxou a ficha. Puxou a capivara e os antecedentes criminais do Rick Chester. Tá. Antes de se associar a ele. Falou isso. Só que ele estava fazendo uma live com o Pablo Marçal. Que foi preso. Tá ligado? E aí a gente pergunta assim. Cara. Por que que ele puxou os antecedentes criminais de um cara como Rick Chester. E não se importou em puxar os antecedentes criminais do Pablo Marçal. Que foi condenado e preso. Formação de quadrilha. Aquela porra toda lá. Tá. E aí. Ele fez aquela live. Indiabrado. Com um demônio dentro do corpo. Por que? Eu fui o primeiro a expor mano. Você foi preso mano. Que que você tá dando lição pras pessoas? Você foi preso. No progresso. Eu só tô no progresso e na prosperidade. Você que não entendeu. Pega meu nome. Pablo Henrique Costa Marçal. Baixa as minhas certidões. Todas. Coloca na tela aí ó. Põe as certidões aí. Só pro meu CPF. Então eu quero te falar o seguinte. O meu nome é Pablo Henrique Costa Marçal. Tem um criminoso aí que colocou um outro nome. Pablo Henrique Pereira Marçal. Eu não tenho Pereira fila da puta. É Pablo Henrique Costa Marçal. Mostrou minha certidão aí no telão carai. Se tiver alguma coisa pendente do meu nome. Vem aqui que eu te recebo aqui na empresa tá. Se eu tiver devendo algum favor. A única coisa que eu devo na vida é amor. E eu tô pagando aqui nessa live. Porra. Tá mostrando. Vocês estão pagando pelo menos meu CPF né. Porque tem um monte de vagabundo. Entende? Tá. Vocês estão preocupados que a minha vida tá aí. Minha certidão. Tá tudo limpo aí. Nós pode ser presidente do Brasil. Mas nós não vai rebaixar nosso cargo né. E o Flávio Augusto nem. Ah, mas o rick gestor é negro. Tem cara de favelado né. Você que tomou cano do meu sucesso. Da Wise Up. Do Primo Rico. O pai acabou de investir 200 mil reais. Num advogado pra te ajudar. Lembrando. Que a gente vai ganhar uns processos. Que é consumidor de caramba. É. E se você quiser me devolver a grana. Tamo junto. Se não. Vai fazer diferença. Pessoal. Por que que o Flávio Augusto. Se aproximou de mim. Depois de dois anos. E virou meu mentor do nada. E eu caí que nem. Pessoal. Eu fui tipo. Hipnotizado. Eu caí que nem um pato. Eu caí que nem um pato. Por que será? Pessoal. Eu fui traído. Tá. Eu confiei. Eu achei que era meu mentor. Tá. Fiz um pacto com o cara. Tu vê lá o podcast. Fiquei mansinho. Só que três dias depois. Aconteceu uma coisa muito grave. Eu pegava uma mina. Cujo marido. Era da KGB. Você acha que eu tenho medo de. Flávio Augusto. Um primo rico. E processo de difamação. E calúnia. Não tenho. Você é grato de estar aqui? Sempre. Sempre soube que estaria aqui. Agradecer por eu. Ser mais um vencedor. Nas lutas. Nas batalhas. Sim. Vou pro tarreiro. Vou bater o meu tambor. Bato o cabeça. E firmo o ponto. Sim senhor. Eu canto pra Ogum. Ogum. Um guerreiro valente. Que cuida da gente. Que sofre demais. Ogum. Ele vem dar o. Recomendo a minha. Eu. Estou. Munido. Armado. Pelas armas de Jorge. Para que meus inimigos. Tendo mão. Não me alcancem. Tendo pés. Não me. E nem em pensamento. Eles podem. Me fazerem mal. Armas de fogo. Meu campo não. Meu corpo não alcançarão. Facas e correntes. Porque. Eu. Sou de São Jorge. Salve Jorge. Jorge da Capazrossa. Rapaziada. Dragão. Dragão. É todo beautiful people do Brasil. Tá. E eu sou São Jorge. Filho de Jorge. Eu vou cortar a cabeça de todos esses dragões aí. Aí rapaziada. 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 Vai no perfil do Flávio Augusto assim. No comentário. Vamos fazer ele. Ele apagar os comentários. Faz assim. Ô Flávio Augusto. Por que que o FBI tá te procurando Flávio Augusto? Vou dar um spoiler aqui cara. Meu trato com o Flávio Augusto era. Eu paro. De expor. Os amigos dele. Primo Rico. E a gente daqui a 5 anos. Faz só o bem. Vive fazendo o bem. Esse era o trato. Só que é o seguinte. 3 dias depois do trato. Ele me traiu. Tá. É. E chegou um processo na minha casa. E aí eu fiquei muito puto. Muito doido. Eu falei. Olha só. Cara. Eu cortei as relações. Troquei até de número. Beleza. E ao invés de fazer o bem. Daqui a 5 anos com o Flávio Augusto. Eu vou fazer o bem agora. E eu criei o projeto Ryan. Isso aí porque não concordava com a filosofia da imprensa. Quando eu iniciei. Ó. Na natureza. Nada se perde. Nada se cria. Tudo se copia. Certo? O senhor Flávio Augusto da Silva quer me ver apagado. Porque eu sou o único que sei todos os moles que ele fez. Tá. E que vai gerar uma explosão gigantesca. A outra pessoa que sabia. Foi apagada misteriosamente. Que era o Mário Schwartz. E o Mário se preparou. Ele viu que te ganhou e falou. Ryan. É contigo. E aí. Eu identifiquei. Que mano. As três últimas vezes que as contas caíram foram dias. Eu fiz questão. Falei. Ó. Pessoal. Vamos filmar isso aqui. Vamos reportar isso aqui. Eu vou cutucar Flávio Augusto da Silva no dia de hoje. Não deu outra. Acordei. A conta tava fora do ar. E. A primeira vez que essa conta caiu. Ele me ligou no mesmo dia. Muita coincidência né cara. Muita coincidência. O negócio da investigação do FBI. Tá. O Mário tinha acesso a todos os documentos. Está sob minha posição agora. Tchau.